Bom dia! Boa tarde, boa noite! Domingão! Tudo bem com você, Arteira? Vídeo 96 do nosso desafio. Papo de hoje, papo relacionado ao nicho. Posso ter mais de um nicho? Posso trocar de nicho? Nicho é... eu percebo que nicho é um dos assuntos que mais gera assunto, né? Mais gera dúvida. É uma dúvida cruel, né? Gente, que dificuldade de escolher algo pra se fazer. E aí vem essas perguntas todas, né? Eu fiz uma pesquisa esses dias, um post aí mesmo. Acredito que você pode ser, até que você tenha respondido. Se não, se você quiser, procura aqui no feed. Tá bem recente. Eu perguntei qual é a sua maior dificuldade. Gerar conteúdo, escolher um nicho, precificar ou todas as alternativas, né? Muitas pessoas responderam uma coisa só, muitas colocaram todas as alternativas. Mas nicho é uma coisa que mexe aí, né? Fica aquela dúvida aí. Meu Deus, eu sei o que eu faço, não sei o que eu faço. E aí hoje vamos falar sobre posso ter mais de um nicho, né? Na verdade, gente, olha só. Um nicho não é uma obrigação, tá? É uma escolha. Você precisa ter a clareza sobre o porquê escolher atuar em um nicho exclusivo, né? É o que tá por trás do nicho. Não é só ter o nicho por ter nicho. É os benefícios que você tem trabalhando com um tipo de artesanato só, né? E quando a gente fala de um nicho... Ah, eu tenho nicho, é costura criativa. Não, calma. Calma lá. Dentro da costura criativa, existem muitas possibilidades. Existem muitos tipos, muitas formas, muitas técnicas de artesanato que atendem necessidades específicas. Então, não é só a costura criativa. É o quanto a costura criativa abrange. E aí você pode fazer tudo? Você pode fazer tudo. Só que quando você escolhe fazer tudo, você precisa entender que você vai competir com um mercado maior. Você vai concorrer com todas as pessoas que fazem tudo o que você escolheu fazer. Aí você já começa a perceber as vantagens de ter um nicho. E quando eu penso no nicho dentro da rede social, as vantagens, elas são ainda maiores. Porque você atrai exatamente aquilo que você comunica. Ou seja, se você faz tudo, de tudo, dentro da costura criativa, você atrai todos os tipos de perfis aí que você pode imaginar. Então, voltando aí, você vai ter que competir com o mercado maior. Você vai competir com as pessoas que fazem costura criativa para o mercado pet. Se é que você faz aí. Ah, surgiu uma pessoa que pediu uma caminha. Vou fazer. Aí surgiu uma pessoa que pediu um kit de maternidade. Vou fazer. Surgiu uma pessoa que quer laço, tiara de cabelo. Vou fazer. Surgiu uma pessoa que quer pano de prata. Vou fazer. Ah, também sei fazer tricô. Vou fazer tricô. Você entende que você não tem um alvo? Que você não centraliza a sua energia para atender um público específico? E que o menos é cada vez mais? Outra vantagem aí de você escolher trabalhar com um nicho só é a sua redução de custo com material. Eu falo isso com uma segurança total, absurda, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fiz tudo o que vocês possam imaginar. Já falei isso aqui diversas vezes. Você otimiza totalmente os seus gastos, os seus custos com o material, com a sua matéria de trabalho. Imagina atender todos os perfis possíveis. Você vai ter que ter sempre um paninho para criança, sempre um paninho que combine com coisas de cozinha. Sempre um paninho que combine com bolsas para mulheres adultas. Eu tinha que ter todas essas variedades. Mesmo que você não tenha muita coisa de tudo, você acaba tendo que comprar. Você acaba não utilizando todo esse material. Esse material fica muito tempo parado aí. E você sabe que material parado é dinheiro parado. Então, escolher um nicho é trabalhar de forma inteligente, tá? Uma coisa que eu gosto de recomendar, porque é muito importante a nossa satisfação, né? Eu preciso... é importante que meus olhos brilhem. Você pode, de repente, misturar técnicas também, né? De repente, você trabalha com costura criativa, mas você sabe fazer um tricô que está muito em alta, tem uma demanda alta, né? Por que não inserir um detalhe em tricô, uma flor, né? Ou uma tampa da bolsa e juntar algumas técnicas. Isso é uma coisa que funciona, né? Algumas coisas conversam muito entre si e você tem essa possibilidade aí, tá? Mas antes de você pensar na técnica que você vai desenvolver, é entender que isso que você escolheu pra fazer atende a necessidade de um público específico. Ou seja, se eu faço coisas pra beber, eu tenho um público que precisa da minha solução. Eu tenho um público que precisa desses produtos, né? Pra facilitar a vida, a rotina da mamãe, facilitar a rotina da mãe que vai ter o seu primeiro filho, né? Pra realizar o sonho daquela mãe que vai ter o seu primeiro filho, que quer aquele kit todo glamuroso. E aí, do nada, surge um pano de prato no meio das coisas de bebê. Você entende que não tem foco, que não tem direcionamento, que não tem estratégia? E se você vende com estratégia aqui na rede social, você atrai muito mais. Você converte muito mais, você usa todas as ferramentas que estão aqui à sua disposição de forma inteligente, tá? Então, não posso ter, não posso trabalhar com vários tipos de artesanato? Pode, pode. Mas o nicho, quando você decide o seu, quando você escolhe o seu, você literalmente, principalmente se você está começando, você está começando da maneira ideal. Se lá, quando eu comecei, eu tivesse essa percepção, eu jamais teria feito tantas coisas que eu fiz no meio do caminho. Foi importante, eu aprendi muito com isso, foi importante pra eu compartilhar isso aqui com vocês também, né? Então, se você pode começar certo, por que ficar atirando pra todos os lados? Se lá atrás eu soubesse disso, eu jamais teria feito tantas coisas que eu fiz no meio do caminho. Eu teria, com certeza, otimizado e teria ido muito mais a fundo, né? O nicho, dentro do nicho, quanto mais específico, mais resultado você tem aqui na rede social, tá? Mas precisa fazer sentido pra você. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do papo de hoje. Espero que tenha feito sentido pra você. Se você tem alguma dúvida sobre nicho, coloque ela aqui no comentário. Mas, assim, uma dúvida específica mesmo, tá? Não uma dúvida, assim, uma dúvida genérica. Ah, eu não sei o que é nicho, tá? Eu vou colocar agora nos stories, se você tem dúvida sobre nicho, eu vou colocar um vídeo, uma live, que foi pro YouTube, e aí você vai assistir essa live rapidinho. Você pode assistir no acelerado, que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas sobre nicho. Agora, se você tem alguma pergunta muito específica, deixa ela aqui no comentário, que eu vou anotar essa dúvida e vou transformar ela em conteúdo pra vocês. Combinado? Então, é isso. Espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.